Hoje é dia da patrulha do consumidor, que traz uma compra de móveis planejados que virou caso de polícia. A loja atrasou a entrega dos produtos e revoltou a cliente. Ao tentar uma conciliação entre as partes, o Celso Russomano foi ofendido pelo dono do estabelecimento e o clima ficou tenso. Foi todo mundo para a delegacia. Veja na reportagem como essa história terminou. A patrulha do consumidor está chegando na rua Monteiro de Melo, zona oeste da cidade de São Paulo, aqui na região da Lapa, para atender o chamado socorro da Patrícia filha e da Patrícia mãe. As duas se chamam Patrícia. Imagina o seguinte, a Patrícia comprou móveis planejados para o apartamento dela, pagou antecipado. Imagina que para colocar eles queriam mais do que o valor que ela já tinha pago antecipado. Sem previsão contratual, sem absolutamente nada. Ela falou, é um absurdo isso, da loja é essa aqui na frente, né? Sim. Dá licença. Quem é o gerente? Quer falar com a gente, por favor? Gerente? Pode desligar para quem quiser, a gente precisa resolver um problema aqui, tá bom? A gente vai ligar para o dono da empresa. Pode aguardar um pouquinho, a gente já te identificou, ele deve para vir aqui, tá bom? Tá. Deixa eu mostrar para vocês, gente, ó. Aqui está o pedido. Essa é a cozinha, R$ 5.072, e esse daqui é o quarto, R$ 7.355. Aqui diz no contrato que só se você mudar o projeto é que tem um acréscimo no valor. Você mudou alguma coisa? Não, não. Não teve nenhuma alteração. Nada? Nenhuma solicitação de ajuste, nada. Você quer o contrato do jeitinho, na verdade você quer os móveis do jeitinho que você assinou o contrato? Exatamente, sim. Sem nenhuma alteração. E aí você tentou conversar com eles, resolveu o problema? Sim, tentei conversar, eles até me sugeriram uma outra opção de diminuir o espaço no qual eu contratei. Diminuir o tamanho dos móveis? Tamanho dos móveis e até a cor, né? Manter tudo na cor branca. E aí eu recusei essa sugestão deles, porque para mim é exatamente o que eu paguei, eu quero. Quero exatamente o que eu contratei. Eu tenho duas saídas, uma é chamar a polícia aqui, nós irmos todo mundo para a delegacia. Não é um boletim de ocorrência, que existe crime contra a defesa do consumidor. Qual que é o crime? O crime é o de afirmação falsa e enganosa. Vamos lá. Se você promete no contrato, firma um contrato assinado por ambas as partes, de que o preço do produto é um, você tem que cumprir na entrega. Qual que é o nome do cliente? Vamos lá, que a gente possa dizer qual que é o nome do cliente, do processo, não sei, a gente vai ver. Tá bom. A empresa que tem Z7 Loz, a empresa que tem uma contabilidade no mercado, então... Que bom, que bom, então cumpra o contrato, que ela não me chamaria. Vamos lá. Conta o que aconteceu com ele. Exatamente. Então, o que aconteceu? Em abril de 2020, eu fiz uma compra aqui com o Matheus e com o Alex. Sim. Certo? E aí o Matheus e o Alex, eles não mencionaram o fato que está correndo agora. O que acontece? O apartamento foi entregue em abril, fiz uma reforma de três meses, solicitei a medição, foram fazer a medição e no projeto final eu tive a enorme surpresa de mencionar que eu teria que pagar um valor 100% a mais do que eu já tinha sido pago. Ok. Você precisa de mais alguma coisa? O CPF dela? Não? Tá bom. Vamos aguardar. Bom, como eu estava explicando, me dá um código aqui. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que... Ô, Celso, pode falar um minuto? Pois não. O advogado da empresa pediu pra vocês se retirarem, porque vocês não têm autorização pra fazer isso. Fala pra ele vir pra cá, porque eu vou chamar a polícia, porque aqui é crime contra o Código de Defesa Consumidor. Eu vou chamar a polícia. Então, você chama a polícia e espera ele aparecer? Não, eu chamo a... Aqui existe um contrato que não está sendo cumprido, isso é uma afirmação falsa e enganosa. É crime contra o Código de Defesa Consumidor. Se ele quiser vir pra cá, ele vem. Ele vem. Qual o nome da cliente? Patrícia. Patrícia. Marquete Max Lima. Marquete Max Lima. Antes de eu chegar nessa situação, já tentei por diversas vezes falar com vocês. Eu acho que o correto é esperar o advogado vir. Você pode chamar a polícia. Não tem o correto. O correto é cumprir o contrato. Vocês exercem que vão cumprir o contrato. A gente vai resolver, só que vocês não têm autorização pra isso. Mas não importa. Aqui é uma denúncia. É uma denúncia. Ela vai entrar, a gente vai resolver da melhor maneira possível. Mas não é pra filmar. Não é pra gravar. Vocês não têm autorização. Pode ficar. Pode ficar aí. Não, não pode ficar. Não pode ficar. Oi. Oi. Fala pro teu advogado vir pra cá, porque você não conhece a lei. Por favor. Tá ok. Aqui eu te passei. Vamos guardar aqui. Esse tipo de atitude só depõe contra a empresa. A atitude de vocês, grosseira, do jeito que vocês estão, vocês estão sendo grosseiros. Olha, vocês vão agir assim? Eu vou sair, vou chamar a polícia e nós vamos conduzir de outro jeito. Pode chamar. Vamos conduzir de outro jeito. Pode chamar. Você é muito grossa, sabia, menina? Você é muito grossa. Eu sou grossa, Celso. É muito grossa. É o certo. Você é muito grossa. Vocês estão errados. Vocês estão errados. A gente tá errados? É, estão errados. A gente vai corrigir o erro. Estão errados. Agora, pode subir que eu vou sair. Pode subir a porta que eu vou sair. Pode parar a porta aí. Vocês querem que eu chame a polícia? Vocês querem depor contra a imagem da loja? Vamos depor. Não tem problema nenhum. Quem vai querer entrar numa loja que não cumpre contrato? Vamos chamar a polícia aqui. Polícia Militar Emergência. Boa tarde. É o Celso Russomano que está falando. Eu estou gravando uma reportagem sobre direito do consumidor. Existe aqui crime contra a defesa do consumidor. Eu tô aqui na Lapa. O senhor tá prestando de um apoio ali, né? Como existe crime contra a defesa do consumidor, eu tô solicitando uma viatura da Polícia Militar, por favor. O senhor vai aguardar a viatura aí na via pública, né? Vou, vou aguardar. Tá, foi solicitado aqui o apoio do senhor, pode com a Polícia Militar. Tá, muito obrigado, viu? Nada, imagina. Até logo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem? Como vai, cabo? Tudo bem? Senhor, quem tá no comando da viatura? Eu. É. Cabo, é o seguinte. Nós estamos aqui nessa ritmo móveis planejados, atendendo o chamado de uma consumidora, por sua gentileza, Patrícia. Ela é a vítima. Ela contratou os serviços dessa empresa com dois móveis planejados para o quarto, conforme o contrato aqui, e para a cozinha. Esse é o dormitório, R$ 7.355, e essa é a cozinha, R$ 5.072. Bom, na hora de fazer o cumprimento do contrato, eles estabeleceram que só fariam o cumprimento do contrato se ela pagasse mais R$ 13 mil. Isso caracteriza uma afirmação falsa e enganosa. Então, eu adicionei a viatura da Polícia Militar para a gente conduzir para a delegacia do consumidor, eles já estão... Para que eles façam o cumprimento do contrato, ou então eles respondam na polícia por afirmação falsa e enganosa. Sim, claro. Tá bom? O gerente tá aí? Deve estar ali. O advogado da empresa tá a caminho, tá? Tá bom. Pra resolver. Ele é o gerente. Não, ele não tá. O que é o responsável? Ele deu uma saída, acho que ele foi no banco. O responsável é ele, ele deu uma saída. Não, peraí. Tudo bem. O responsável é ele, quando ele saiu, ele deixa alguém. Não tem responsável? Não tem ninguém. Ele não estando, a gente avisa que ele vai retornar logo, que ele não demora. E como é um caso mais grave, o advogado tá a caminho pra poder resolver. Sim, mas a gente... Não, a gente não tem que esperar o advogado aqui. Se ele quer... Alguém tem que se responsabilizar. Pela loja, alguém é responsável. Só um minutinho. Fala, Pedro. O Bruno... O advogado? Oi, Bruno. O pior é que ela... Na tentativa de uma conciliação, foi super maltratada. Tá bom, fica à vontade. O cabo foi até lá pra ver se consegue, talvez, uma conciliação, né? Quer falar comigo lá dentro? É, você é o? Eu sou o Diego. Ah, o Diego. Prazer. Diego, você é proprietário, gerente? Sou, sou. Proprietário? Lá dentro da loja. Tá bom, vamos lá. Ô, ô, gerente? Quer acompanhar ou quer? É? É, tá dizendo que sim. A licença. O que eu quero aqui é nada mais, nada menos que que seja cumprido o contrato. Eu tô ouvindo o seu lado, né? Claro. Tô ouvindo o que vocês estão dizendo, né? Mas pelo que foi passado pra gente, ela alterou o projeto. Não. Eu só tô falando, deixa assim, deixa eu falar, né? Que teve alteração no projeto. Ó, vamos fazer um negócio? Pra não ter discussão. Quando que você pegou a sua chave? Em maio. Você pegou a chave em maio. Quando que você solicitou a medição? Final de agosto. A hora de entrega no contrato dela tá pra novembro. Aqui só... Teoricamente, eu não tô atrasado em nada. Peraí, peraí. Aonde tá em novembro? Aqui, ó. 2020. Tudo bem. Nós estamos em 2021. Tudo bem, tudo bem. Veja bem. 2020. Quando você pegou a chave? Não, peraí. Não, mas eu tenho troca aqui de meio com o Alex. Desculpa. Aqui é 2020. Novembro. Ela já tá atrasada na chave dela que ela pegou? Não. Quase um ano. Ela não tá atrasada pra nada. Aí tá combinado com o gerente. Isso daqui não vale, porque tem documentos posteriores a isso. O prazo tá aqui nesse... Não tá. Aqui não tá desde novembro de 2021. Se for novembro de 2021, nós estamos dentro do prazo. Onde tá escrito novembro de 2021? Novembro de 2020. Tudo bem. Novembro de 2020. Eu quero que cumpra o contrato. Vai cumprir o contrato? Seja racional. Vai cumprir o contrato? Doutor. Se vai cumprir o contrato, tá tudo bem. Doutor, eu te ouvi até agora. Você não consegue me ouvir sim? Vamos lá. Sem falar? Vamos lá. Você não consegue escutar? Você só quer falar? Mas que... Você não deixa ninguém falar? Primeiro me respeite. Eu te respeite. Me respeite. Baixa a voz comigo. Me respeite. Você não tá me respeitando. Bom, vamos pra delegacia. Vamos pra delegacia. Aqui existe filme com o contrato. Tá bom. Continua falando. Continua falando. Vamos pra delegacia. Tenente, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ir pra delegacia, não. Ele é intransigente, olha o que ele quer. Eu quero o meu dinheiro. Previsão de entrega, novembro de 2020. Ele tá dizendo que tem quem tá inadimplente, é ela. Ele tá dizendo que novembro de 2021, onde tá novembro de 2021? Novembro de 2020. Então tá bom. Como é que ele chama mesmo? Eu não sei o nome desse nome. Só tem a procuração, doutora? Então, por favor, apresente. Apresente a procuração. Meu Deus do céu. Mesmo que eu não tivesse, eu posso pegar uma procuração? Eu tenho prazo para isso. Então, mas aí, conduz pra delegacia de polícia e lá, a senhora apresenta a procuração. Eu vou pontuar um detalhe antes, porque eu não consegui nem falar. Sim, pode falar. Agora é o seguinte, é um contrato. Ele era pra entregar o imóvel. Aham. O imóvel, novembro de 2020. Gente, a cliente não recebeu esses imóveis em novembro de 2020, porque o apartamento dela não ficou pronto. Na mesma medida em que a gente tem a obrigação de entregar o produto nessa data, ela também tem a obrigação de receber. E existe um artigo de lei que inculta a quem sai mora. Não existe mora, doutora. A mora não existe, ela pagou antecipada. Eu estou terminando de falar. Eu só estou terminando de falar. Eu só estou terminando de falar. Eu só estou faltando com a verdade. Eu não estou... Você leu o artigo 400 do Código Civil. Faltando com a verdade. Bom, então, como eu estava falando, existe essa previsão legal no sentido de que quem sai mora arca com os riscos. Teve pandemia, teve lockdown em abril, como que ia ser previsto isso antes? Não, não foi previsto. Isso se aplica sim também para as relações que estão sobre a égis do CDC. Quando existe inadimplência. Não tem crime, não tem nada. Eu julgo que está gerando um estardalhaço, que pode até gerar denos morais invertos, porque não se está fazendo nada legal. Ótimo, faça isso, doutora. Nada é legal, entendeu? Faça isso. E várias vezes eu recebi e-mail pedindo explicações, eu não entendo para que eu preciso de tudo isso. Os e-mails foram respondidos. Dessa cliente eu não recebi e-mail, mas de todos que a gente recebe e-mail eu mando essa explicação jurídica detalhadamente. Tá. A senhora então é representante da empresa agora no momento, certo? Ou só divulgada. Certo? Então vamos até a delegacia do consumidor? Lá a gente faz o registro, o delegado vai escutar as duas partes, vai fazer o registro. A melhor coisa já ser feita. É, se ele vai instaurar o inquérito, aí já fica a critério dele que ele vai ser a autoridade policial para decidir no momento, tá? Uhum. Bom, nós estamos agora na segunda delegacia do consumidor aqui em São Paulo. O delegado doutor Mariano é o titular, ele que está cuidando do caso. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, você também? Tudo em paz? Prazer. Como é que fica o caso da Patrícia aí? Olha, esse é um típico caso em que há uma afronta ao direito do consumidor, uma vez que você tem um contrato assinado pelas partes válidas, na qual o consumidor efetuou todas as obrigações que lhe eram cabíveis. E o pagamento se encontra rigorosamente em dia e quem se encontra em inadimplente é o fornecedor, uma vez que esse contrato é de novembro de 2020. Ou seja, não há uma justificativa plausível para não ser feito o cumprimento da obrigação que foi estabelecida no contrato. Bom, gente, notícia boa. E a gente estava saindo da delegacia, a advogada, a Fernanda, voltou já com uma novidade. Ela estava conversando com a Patrícia aqui. Conta aí pra gente qual a novidade. Nós vamos fazer, fizemos um acordo, nos entendemos. A cozinha dela vai ser entregue ainda esse ano, em conta da fábrica, que para no final do ano e o dormitório já é no começo de janeiro do ano que vem. No começo de janeiro. Que bom, que boa notícia, né? Que boa notícia, nos entendemos. Olha, os ânimos se alteraram um pouquinho, mas voltou tudo ao normal, resolveu-se o problema. Isso que é bacana. Houve uma falha de comunicação entre a gente, mas conseguimos nos explicar ela também, chegamos no acordo. O acordo deu tudo certo. Deu tudo certo. Tá bom pra você? Você está feliz agora? Tá ótimo. Esse acordo tá ótimo. Tá bom? Tá bom pra empresa? Tá bom? Parabéns à empresa que resolveu o problema. Estando bom pra ambas as partes, Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor. Estando bom pra ambas as partes.